Fala pessoal, fala pessoal, tudo bem, tudo certo? Vambora, vamos atualizar as informações do Internacional. Na verdade, eu quero aqui fazer uma análise com vocês de jogadores do Internacional que não estão rendendo e, pelo que me consta, não está no contrato de ninguém que tenha que ser titular e também não está como obrigação para ninguém aceitar a titularidade de quem não vem bem há bastante tempo e não dá resposta. Então nós vamos falar sobre tudo isso a partir de agora, vem comigo, vem com o Baldasso, mas antes, baixa o app da OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, é de graça, não custa um centavo. Olha o que eu estou te dizendo, é de graça para tu ter no teu smartphone tempo real de todos os jogos, minuto a minuto, tudo que está acontecendo, hein? Notícias de todos os times, tu aponta lá o time que tu mais gosta, que tu torce ou que tu quer saber informações, tu vai ser sempre notificado. OneFootball, baixa o aplicativo da OneFootball de graça, só que tem que baixar por esse link que está aqui na descrição do meu vídeo para me dar moral, tá bom? Murizada, vamos lá. Nós estamos num processo ainda de transição que nós não esperávamos estar nesse começo de temporada, de um Inter que ainda não joga bem. Então algumas coisas se modificaram e tal e algumas questões do próprio time se modificaram. Eu quero começar falando do centroavante. O que aconteceu no começo do ano? O centroavante titular era o alemão e a gente falava da contratação de um grande centroavante e tal. O alemão começou mal, fez duas, três partidas ruins e saiu do time, perdeu o lugar. O Mano Menezes improvisou o Pedro Henrique. Então eu vou perguntar para vocês, e o Luiz Adriano? O critério vai ser o mesmo ou não? Porque o Luiz Adriano está jogando alguns jogos e não deu resposta ainda e no último jogo ele comprometeu muito, porque ele teve as duas bolas do jogo num primeiro tempo muito bom do Inter e não botou para dentro. Vamos pensar. Eu até não estou dizendo aqui que tem que virar reserva agora, mas vamos discutir isso, né? Vamos discutir isso. Daqui a pouco dá chance para o alemão de novo, coloca o Pedro Henrique de novo no ataque junto com o Wanderson, mas vamos discutir isso, porque comprometeu. Não nos entregou ainda o Luiz Adriano. O outro é o Depena. O outro é o Depena. E o ano passado o Depena era o cara, taticamente, porra, quantos elogios eu fiz ao Depena. O Depena não está jogando absolutamente nada em 2023 e comprometendo, até expulso, foi no jogo lá contra o Caxias. Nada, nada. Mas aí eu acho que tem uma coisa que está para acontecer, tá? Aí eu acho que tem uma coisa que está para acontecer. Eu acho que é no lugar dele que vai entrar o Arangues. É no lugar dele que vai entrar o Arangues. Claro, ele é mais para a esquerda, o Arangues mais pela direita, muda um pouco a composição. Eu acho que é o Depena que sai para entrar do Arangues. Depena está muito mal, cara. O que que aconteceu? Depena está muito mal. E a outra situação para a gente analisar é do goleiro Kehler. E aí talvez seja mais grave. O Kehler já tem uma sequência de falhas que não tem como perdoar em 2023. Já a discussão para mim está aberta sobre titularidade no gol do Internacional. Essa discussão tem que ser feita. Vai botar o John? O John serve? Eu vi ele contra o Esportivo, só não gostei muito. Ou tem que contratar goleiro? Então todas essas discussões, elas têm que vir à tona agora, porque nós temos que resolver problemas. E eu realmente estou preocupado com algumas individualidades do Internacional e pensando na gente realmente discutir a questão de mudar daqui a pouco. Deixa eu conversar com vocês agora sobre uma questão que envolve vendas do Internacional, que o Inter precisa muito. Tem proposta pintando para o jogador do Inter. E justamente para a saúde financeira do clube, para ter possibilidade maior de contratar. Embora eu não faça essa relação direta, porque senão vira sempre desculpa para tudo. Antes, está tomando multa de trânsito. Tu está com medo de perder a tua carteira, de ter passado a pontuação. Aí tu vai lá e olha, não sabe direito analisar, não sabe se tem ponto expirando porque passou um ano e tal. Faz assim. Tu não pode ficar sem dirigir. Imagina que inferno. Tu vai falar com a SOS Multas. SOS Multas. Aqui na tela tem esse número fixo e é WhatsApp também. Eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão analisar, vão dizer o tamanho do problema e como é que tu faz para resolver. Fala com eles agora, está legal? Bom, eu falei ontem a informação do João Batista Filho, que o Red Bull Bragantino deve vir com uma proposta superior aos 10 milhões de euros que já ofereceu e o Inter não aceitou para ter o Maurício agora. Então, nos próximos dias, poderemos ter novidades em relação a isso, com o Maurício saindo do Inter. É um titular, né? Pode contestar, mas é um titular saindo do Inter. Mas se realmente passar dos 10, chegar a 15 milhões de euros, aí tem que vender. Eu não tenho o que dizer. E o outro que o Inter deve vender até o meio do ano é o Johnny. E o Inter quer muito vender o Johnny, porque o Johnny é 100% do Inter. Ao contrário do Maurício, que é só 50%. O Inter quer muito vender o Johnny e vai vender até o meio do ano, porque essa grana vai toda para o cofre do Internacional. Então, são duas vendas que se aproximam. E são dois jogadores que devem deixar o Inter. São as meninas dos olhos, neste momento, do Internacional para fazer dinheiro nessa temporada de 2023. Beijo para vocês. Até mais.